Carne artesanal, sabor sensacional, American Teens, não tem nada igual o hambúrguer Preferido da galera é aqui, o pandas é tradicional Mussarela derretendo, bacon suculento, batata crocante, ah, eu não aguento Pandas Burger, eu quero o tempo todo, Pandas Burger, que lanche mais gostoso Pandas Burger, impossível não amar, Pandas Burger, venha se deliciar O sabor é diferente, mexe com a gente, Pandas Burger Pensa pelo app pandasburger.com.br Pandas Burger